Olá gente, vou mostrar pra vocês como formatar um pendrive pelo teclado Cássio, o teclado CTX 3000 serve também para o 5000 e alguns outros modelos também que se encaixam, você pode usar, tá bom? Estou usando aqui um pendrive da Scandisk, aquele vermelhinho, está bem escondido, mas é aquele vermelhinho normal da Scandisk original não compra aqueles piratas que não iam funcionar, tem que ser original eu tentei usar esse aqui, que é um pendrive, na Yamaha ele funciona muito bem, nos teclados da Yamaha mas no Cássio ele não funcionou, tá? Então não sei se é todos eles que não vão funcionar, mas esse aqui não funcionou quando você conecta o pendrive, pode observar que no cantinho direito aqui ele fica piscando USB aqui, né? então você tem que esperar até ele parar de piscar, se você não esperar ele não vai funcionar, não vai obedecer as funções então sempre espera ele parar, no caso desse aqui, ele não parou, ele ficou piscando o tempo todo então não dá para formatar, não dá para fazer nada com ele, então eu tirei, coloquei esse, ele piscou um pouquinho e parou, deu certo, tá? então para formatar ele, para criar aquela pastinha Music Data, vamos lá, você vai apertar em funções aí esse botão 1 e 3, você vai para frente e para trás, né? então vamos pelo 3 aqui para frente, ele vai passando todos os locais aqui até você chegar no local certo deixa eu ver escrito média, aí você aperta o Enter, o Enter é o número 6 aqui aí aqui ele vai load, se você quer passar, você vai para frente aqui mais uma vez, até chegar em formato agora você aperta o Enter, que é o 6, Suri, coloca Yes, pronto, já está formatando o pendrive então você vai esperar, ele vai formatar, vai ficar, ele demora um pouquinho esse processo o que ele formata, ele cria automaticamente dentro do pendrive a pasta Music Data então dentro dessa pasta você pode colocar ritmos, pode colocar midi, né? tudo que você colocar ali dentro, né? que o teclado aceita, você vai colocar dentro daquela pasta, né? tem que ser assim, né? porque se não for dentro daquela pasta, ele não vai aceitar, né? se você colocar normal e tem que fazer essa formatação, tá gente? para criar isso aí não sei se fazer, se escrever, se criar uma pastinha no próprio computador e escrever Music Data vai funcionar também eu nunca fiz esse teste, né? pode ser que sim, mas eu acredito que melhor é fazer pelo teclado, tá? pelo menos o formato aqui é bem simples, demora um pouquinho mas uma vez que você formatou, ele criou aquela pastinha não precisa mais formatar cada vez ele está formatado e tranquilo, tá? ele demora um pouquinho o processo aqui, tá? está finalizando aqui, né? e no que ele terminou é só tirar o pendrive e levar no computador então, aqui, complete, terminou ok? então, está feito aqui, tá gente? formatado aqui, é só você botar no computador e colocar as pastinhas o que você quiser dentro dessa pastinha ok, gente?